Foi divulgado ontem o novo decreto a nível de Estado com novas normas para o combate à Covid-19 aqui na Paraíba. Atenção, gente, porque esse novo decreto vai valer até o último dia desse mês, dia 31 de outubro. Ele traz mudanças aí no número de pessoas em ambientes, como igrejas, bares, restaurantes e também nos nossos estádios. Duy Borges é quem vai trazer novamente pra gente essa informação. Vai, Duy! Uma das principais mudanças no novo decreto estadual é a ampliação para 70% de pessoas em locais como bares, restaurantes, lanchonetes, academias, igrejas e lojas de conveniência. Em relação aos horários nesses estabelecimentos, como bares, restaurantes e similares, continua da mesma forma do que o decreto anterior. Das seis da manhã até a meia-noite, podendo passar desse horário apenas delivery e retirada. Em relação aos eventos esportivos em estádios ou ginásios, passam a receber agora 30% da capacidade, diferente do decreto anterior, que era de 20%. Lembrando que é preciso apresentar a carteira de vacinação com primeira ou segunda dose. Outro detalhe que continua igual ao decreto anterior é a situação dos shows. Continua da mesma forma, com 20% da capacidade do local, mas é preciso apresentar um teste antígeno negativo contra a Covid-19 e também a apresentação da carteira de vacinação com ciclo vacinal completo ou apenas com primeira dose. Continua liberado o funcionamento de cinemas, teatros e também eventos sociais e corporativos com 50% da capacidade. Esse novo decreto vale até o dia 31 de outubro e essa mudança foi devido ao avanço da vacinação em todo o estado. Duy Borges para a TV Tambaú. Obrigada, Duy. Estamos avançando, tá? 7h36. Vou continuar falando sobre esse assunto, porque a gente falou do decreto do governo do estado, mas a Prefeitura de João Pessoa também divulgou um novo decreto, chegando, inclusive, a liberar 70% da capacidade de público também nesses estabelecimentos. Everton Correia agora é quem vai chegar pra gente com mais detalhes sobre João Pessoa. Presta atenção. Vai, Everton. Traz o recado pra gente. Já valendo a partir de hoje. Oi, Anny. A principal diferença mesmo é a questão dos shows. E as pessoas já estavam ali buscando, tentando ver, depois que houve o avanço da vacinação, se poderiam ter acesso a esses shows, né? Mas, por enquanto, vai seguir um cronograma. Então, a partir de hoje, sim, liberados os shows, mas só com 20% de capacidade inicialmente. Vai seguir sendo assim até o final desse mês, quando for na virada pro mês de novembro, dia 1º de novembro, a capacidade desses lugares fica com 50% de capacidade de público. Além disso, tem mais fases desse cronograma. Quando for no dia 1º de dezembro, aí passa pra 80% de capacidade, seguindo isso até o dia 15. Quando for no dia 16 de dezembro, aí é a última fase dessa implantação do retorno dos shows, com 100% da capacidade a partir do dia 16 do último mês do ano, dezembro. Ou seja, tem tudo pra ter Réveillon, aquelas festas de Réveillon são previstas, isso de acordo com o decreto, como a gente tá vendo aí. Havendo essa tranquilidade nesse cronograma, possivelmente, tudo volta ao normal mesmo. Em dezembro já vai ter show com toda a capacidade, mas todos esses momentos, todas essas fases vão seguir protocolos. O pessoal que for optar por ir pra show tem que estar de máscara pra ter acesso aos locais. Além disso, tem que estar com a primeira dose, pelo menos. Tem que ter, no caso, quem tem só a primeira dose, vai ter ainda que mostrar o teste de antígeno, dizendo ali, ó, que tá tranquilo, livre de Covid-19 no momento da entrada naquele show, naquele evento. Em relação às pessoas que completaram o ciclo de vacina, ou seja, estão com as duas doses, aí não vai precisar mostrar teste nenhum, vai ter que utilizar máscara, segue os protocolos que foram estabelecidos pelo decreto e pelo local onde vai acontecer o show, e aí vai estar tudo certo dentro da lei, pelo menos. A gente sabe que nem todo mundo fica tão à vontade pra ir pro show por enquanto, mas aí essa liberação vai começando a acontecer por meio do decreto. O decreto também trouxe outra informação importante. Em relação à barra, restaurante e igreja, antes a gente tava vivendo com 50% de capacidade, agora esse decreto já regulamenta os 70% de capacidade, mas as regras sanitárias devem seguir sendo, sim, levadas em consideração. Tem que usar álcool gel, tem que utilizar máscara pra estar nesses ambientes, então mesmo que seja com uma capacidade maior, 70%, pra barra, restaurante, academia também, e igreja, as regras devem continuar sendo seguidas, inclusive restaurante, que for pego, com pessoas sem utilização de máscara na hora que for circular ali pelo ambiente. Lógico que quando você vai tomar uma bebida, vai comer algo, você vai tirar máscara, né? Mas o momento de entrada é obrigatório e caso o restaurante negligencie, isso pode acabar tendo que pagar até 50 mil de multa e passar uns dias também de portas fechadas. Anny, volto contigo e a gente vai atualizando esses dados relacionados à pandemia, nessa construção desse novo normal. Volto contigo. Vamos acompanhar, né? Se o pessoal vai conseguir respeitar aí essas normas. 7h39, nossa!